Bike Kikus KR 3.8 Com este modelo, fica mais fácil para manter a forma e a saúde no seu dia a dia, sem sair de casa. Possui um design moderno e é compacta, possibilitando um armazenamento fácil. Tem um assento anatômico com fácil ajuste de distância. Uma excelente estrutura que suporta até 100 kg. Esta é uma bicicleta com sistema magnético e tem a regulagem de carga de até 8 níveis de tensão. No seu display scan, você terá as informações de tempo, velocidade, pulso, distância, calorias e odômetro. Bike KR 3.8 O modelo perfeito para lhe oferecer saúde com mais praticidade e conforto. Kikus, há 20 anos, vendendo saúde. Kikus. Legenda Adriana Zanotto